Finalizando aqui então, todos os filmes aqui apresentados como possíveis e exibidos por Victor de Maio em 1897 são plausíveis e a data de 1896 permitiria a chegada aqui no Brasil a tempo em relação às exibições do Victor de Maio. Os títulos poderiam ser muito facilmente alterados, uma vez que sua origem fosse inúmera e possível de ser modificado. O cinema não era conhecido no Brasil com essa influência que parece ser. Então aqui a gente coloca isso em primeiro lugar, que os filmes poderiam ser muito facilmente alterados, uma vez que o cinema aqui no Brasil não era conhecido. Não tinha incidência de cinema aqui no Brasil. A gente tinha a área fotográfica, a gente tem o Mark Ferryz, que é o nome mais comum aí, o Mark Ferryz, desse período antigo aí, imperial. O Mark Ferryz ganhou menção aí, inclusive no Almanac Larmint, sendo aí como fotógrafo imperial e tudo mais. O cara foi gigante. Enfim, então o cinema, por sua vez, não conhecido aqui no Brasil, torna essas possibilidades de embuste, de alteração, de apapriação indébita, muito plausíveis, muito comum. Então, o que que acontece? Como não era conhecido no Brasil, como não tinha essa incidência aqui, e também não se possuísse os materiais, as ferramentas necessárias para fazer essas produções cinematográficas, não tinha esse amparato tecnológico do cinema aqui, esses fatos, toda essa falta de conhecimento, de preparo, torna muito difícil essas colocações do Victor de Maia, principalmente desses quatro títulos aí brasileiros. Mas, como eu disse, como você, se você tiver tempo, para para analisar ali a lista, a gente vai fazer isso mais pra frente, daqui a pouco no livro, você vai perceber que tem muito título estranho, que você vai perceber que tem quatro títulos que falam de localidades estrangeiras, Itália, Paris, Espanha, tá? Então, isso tem que ser levado em conta. Os títulos seguem alterações apenas para sua estação, cidade ou município, logicamente sendo descaradamente trocados ou substituídos por outras localidades de qualquer lugar do mundo, inclusive no caso aqui, no Brasil. Isso cabe exatamente na possibilidade dos atos do Victor de Maia. Os dados para este estudo foram analisados dentro do que o título poderia nos oferecer. Uma vez que este e os outros parecem ter sido alterados ou traduzidos grosseiramente, nenhum documento dado, fotograma, celulóide foram encontrados sobre este filme ou os demais também, tá? Não existe, como eu falei já em outros vídeos. Novamente, tornando-o impossível de afirmar se exibiu ou não, ou se é de fato o filme Limier. Ou seja, tem como provar. Será que o Victor de Maia exibiu mesmo um filme nacional? Esse filme aqui é nacional também? A Chegada do Trem em Petrópolis? Será que ele gravou a Chegada do Trem em Petrópolis? Ou alguém gravou para ele? O que torna mais impossível ainda, porque não existe um operador por trás das filmagens ali do Victor de Maia. E o Victor de Maia também foi descartado como criador das imagens, ou seja, ele só exibia. Então, quem realizou isso aí? Isso torna a ideia efetiva cada vez mais a essa possibilidade do embuste, que de fato parece ter havido mesmo. Por conta dos dados aqui. Porque mesmo nos estudos tão aprofundados como os do George G. Capilar e o Paulo Roberto Feira, não conseguiram encontrar quem criou as imagens, quem operou as imagens, quem fez as imagens. É complicado. Se eles não conseguiram e só conseguiram destacar o exibidor, que foi o Victor de Maia. Então, se o Victor de Maia é o exibidor, nós precisamos saber a origem dessas imagens. Então, a partir desse ponto, nós temos uma lacuna confirmada da origem dessas imagens, desses filmetes, que é confirmada por eles. Então, nós temos essa confirmação do Capilar e do Ferreira. A gente não sabe de onde veio isso. E quando você para para fazer o estudo, o estudo te indica para o exterior. E aí outros grandes nomes também de peso, como eu já falei, trazem a possibilidade do embuste. Que vai se tornando cada vez mais claro quando você levanta estudo, comparativo, começa a fazer análises profundas, reflexões sobre isso aqui. Claro, tomando por efetivo um estudo de iconografia, de comparativo e tudo mais. Não só de reflexão da sua perspectiva, do que você pensa. Como eu falei lá no começo. Nós não vamos trabalhar com o que a gente acha. Sim, com o que os estudos estão falando. Então, como eu disse aqui, isso aqui é um fato. Nenhum documento dado ao fotograma celular ou celuloide foram encontrados sobre este e os demais filmes. Novamente, tornando-o impossível de afirmar se ele exibiu ou não. Ou se de fato esse filme ele me era ou não. Isso que eu quis dizer. Tudo se inclina para filmes americanos e franceses. Mas aqui apresentamos para onde os estudos nos levaram sobre este filmete. E os outros também. No caso aqui, especificamente, a chegada do trem em Petrópolis. Com o grande marco do cinema inicial francês e americano, Edson e Limière, primeira disputa que a gente tem aí, formalizada, surgiram aí diversos entusiastas para essa arte. E logo iniciou um programa, uma propagação de variantes de gravações. Filmetes sendo exibidos com a responsabilidade de outros. Exibidores, exibidores aleatórios, falsificações de dispositivos de gravação e projeção. Então, isso aqui está na história. A gente vê aí, enana, kinetoscópio, cinematógrafo, cinematógrafo, cinematografo, cada lugar, cinescópio, cada nome, cada local, uma variante. Super Limière, Super Edson, como a gente vê aí em alguns periódicos e outras menções. Então, você tem essas variantes, como a Jeb e outros aí. Você vê aí essas referências para dispositivos de exibições que vão tornando-se aí muito difundidos ao longo do tempo. Então, essas variantes foram tomando proporções gigantescas. Como eu falei lá no começo também, alguns desses dispositivos, dessas variantes, conseguiam exibir quase todo tipo de película, excedendo ali até a disparidade de sistema de perfurações. E que é algo fascinante. Porque você tinha ali um sistema com uma perfuração única de 35mm, mais redonda, que no caso era o estilo Limière, por exemplo. E o estilo mais quadrado, duplo, de 35mm também, com o sistema mais americano, mais europeu ali. Então, você tinha essas variantes ali, que foram surgindo. Então, os títulos aqui apresentados, sugerem a direção americana e francesa. Mas como seria possível um dispositivo Edson projetar imagens sustentadas pela aplicação do cinematógrafo Limière? Que foi o que eu acabei de explicar. Uma vez que os sistemas de perfuração eram diferentes, então como era possível isso, já que o sistema de perfuração era diferente? Foi o que eu falei ali agora há pouco. Foi o que eu acabei de falar. O padrão americano e europeu possuem um sistema de perfuração dupla, em traspasse, que são ali furos quadrados. Já o padrão Limière é um único furo redondo, geralmente. E este fato provaria que o Victor de Maia não exibiu um legítimo Limière, e muito menos um original Edson. É complicado. Por quê? Como que eu chego lá? Vou finalizar. Podemos dizer que iremos seguir com mais uma incógnita sobre o qual dispositivo Victor de Maia exibiu seus filmes. Tudo caminha pelo mesmo indício do hominiógrafo, até hoje desconhecido, ou seria o próprio em mãos ali do Victor de Maia. Então, isso aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Quando a gente para para analisar essa lista, quando a gente analisa a lista de filmes do Victor de Maia, isso é uma observação muito importante. Quando a gente para para analisar aqui, a lista do Victor de Maia, o que a gente percebe? A gente percebe que tem filmes aqui dos irmãos Limière, que tem filmes aqui do Thomas Alva Edison e do William Kennedy, Larry Dixon, tá? E tem um outro filmete aqui, estrangeiro, de dois irmãos russos, né? Se eu não me engano, A Dança Papilom, né? Que seria também uma das variantes aí da Uma Serpentina, tá? Quando você levantar os estudos aí, você for fazer algum comparativo, ou se você estiver vendo o PDF nosso aí, o livro em PDF, você vai perceber isso. Então, o que eu quero dizer? Na lista de filmes do Victor de Maia, que está na Gazeta de Petrópolis, a gente consegue perceber que existem filmes de três tipos diferentes. O sistema americano, europeu, americano e europeu. Você tem o sistema francês e o outro sistema em dispare, que é esse aí, que provavelmente vai seguir mais ou menos o mesmo estilo, que é desses irmãos russos aí. Fizeram aí essa seminalidade aí, como eu falei. O que que acontece? Será que ele realmente estava exibindo um dispositivo original Limière? Já que a gente sabe na história que o sistema Limière, ele tinha uma certa limitação para o seu sistema de perfuração e exibição. O que nos faz acreditar que... Supostamente, será que o Victor de Maia estava exibindo também com o dispositivo original, original do Edson? O cinematógrafo, a versão Edson? E se essa versão do cinema, do cinematógrafo, no caso, do Edson, tinha essa capacidade para exibir qualquer tipo de película? Ou se surgiu, no meio de toda essa influência aí, dessa guerra cinematográfica, nessa disputa cinematográfica aí, surgiu algum outro mecanismo, um outro dispositivo aí, uma variante, ou até uma modificação pelas mãos aí do Thomas Alva Edison e do William Kennedy, especialista nesses inventos, que acabaram aí por criar um sistema de reprodução unificado, universal. Muito interessante essa pergunta, né? Isso também, até hoje, não foi muito bem explicado, né? Porque a gente tem aqui títulos que, de fato, você vai olhar para isso aqui dos Irmãos de M.A. Aí tem outro que você vai olhar e você vai falar assim, mas espera aí, isso aqui parece ser do Thomas Edison. Ou isso aqui parece ser europeu. Três estilos diferentes. Então isso levanta muita especulativa. E como eu disse antes, e digo novamente, a gente não consegue pegar esses filmes que estão na lista da Gazeta de Petrópolis, pegar o filme dali físico, a tira de filme, a tira de filme especificamente que o Victor de Maia exibiu, e comparar com esses filmes que a gente levantou, com esses filmes estrangeiros que a gente teve como resultado. Por quê? Porque os filmes do Victor de Maia não existem. Isso é uma das coisas que eu fico até um pouco estarecido, porque a preservação desses arquivos audiovisuais aqui, antigos no Brasil, é decrépita. Eu fico puto com isso. Porque você percebe que a gente tem material fotográfico do Mark Ferris, uma coleção gigantesca de fotograma do Mark Ferris, sobrevivente até hoje. E a gente não tem esse material cinematográfico no Brasil. Por que que a gente não tem?